Olá, hoje o carrinho de compras sai um pouco da feira para falar de um setor produtivo que vem crescendo a cada ano. E aí, qual será? É o setor de produtos orgânicos. Os alimentos orgânicos são produzidos em sistemas agropecuários ou extrativistas sustentáveis, que preservam os ecossistemas locais. Quer saber mais sobre eles? Então vamos ao trabalho! Os produtos orgânicos podem ser hortaliças e frutas, carnes, leites e derivados, enfim, podem ser de vários tipos, mas todos devem seguir os sistemas orgânicos de produção. A forma de produção deve ser sustentável e harmônica com a natureza, deve promover a saúde de todos e preservar o bem-estar dos animais. No cultivo de produtos orgânicos não podem ser...